O canal Projetos e Artigos que Marcaram a Época, eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O projeto que escolhemos para comentar nesse vídeo saiu numa revista Saber Eletrônica nº 71 de julho de 1978. Aqui está a capa da revista e o artigo que nós vamos comentar, que fez sucesso, ele não saiu na capa, não foi uma chamada de capa. A gente tinha as reuniões de pauta na revista e a gente decidia não apenas o que ia sair no interior da revista, como a gente também decidia o que ia ser uma chamada de capa. Chamada de capa era aqueles artigos que tinham maior poder de atração, porque a gente precisava sobreviver, vender a revista. Se você chegasse na banca e olhasse para a capa da revista e não visse nada que lhe atraísse, você podia deixar de comprar a revista. E isso não era interessante, porque havia o departamento comercial. A revista era uma empresa. Eu era departamento técnico. Então a minha função, no caso, era indicar aqueles artigos que eu achava que eram mais atraentes para o leitor. De vez em quando havia uma certa discordância de opiniões. Por exemplo, a empresa achava que os artigos atraentes não eram aqueles que ensinavam alguma coisa, aqueles que faziam alguma coisa interessante. Mas a filosofia da empresa é que os artigos atraentes eram aqueles que levavam o comprador a ganhar dinheiro. Então eles visavam isso. Ah, esse artigo o sujeito pode fazer e vender. Ou esse artigo ele pode montar esse projeto e utilizar para fazer algum tipo de negócio. Não era assim a minha finalidade. Eu tinha assim uma visão mais didática, uma visão mais lúdica, de não só apenas encenar, mas divertir as pessoas com a eletrônica. E esse projeto que eu escolhi justamente para comentar, ele caía nesse caso. Era um radinho. Radinho não se fabrica, compra-se. Mas aquilo que eu falo, você montar o seu próprio radinho sempre era uma atração. Então eu indiquei um simples radinho para principiante, porque outros radinhos já tinham sido publicados e tinham se mostrado atraentes para os nossos leitores. Você fazer o seu próprio radinho com um, dois, três transistores é alguma coisa muito legal. E principalmente com um material acessível. Material que você pode obter até de sucata. E foi assim que eu fiz esse radinho que saiu. Um radinho de, no caso, de dois transistores, que era montado numa ponte de terminais também. Um alto-falantezinho, um controle de volume, um controle de sintonia e uma bobina diferente. O material de sucata, a bobina de ferrite, que você podia obter de um radinho velho. E o capacitor variável. Eu tenho até hoje o meu protótipo, aqui, que vocês estão vendo, que utiliza esse capacitor variável, que era retirado de vários rádios antigos, valvulados. Então, dava para você montar com extrema facilidade, soldando os componentes na pontezinha de terminais que vocês veem aqui. Então, eu publiquei esse radinho. O alto-falante também era obtido de um radinho transitorizado fora de uso. E o radinho fez sucesso. Porque era muito simples. A M servia para pegar as estações locais, com boa qualidade de som e volume, apesar de ser dois transistores só, né? Mas era um radinho pessoal. Um radinho que você podia pôr na sua cabeceira, no lado da sua mesa de trabalho. Naquela época, a gente não tinha o problema que a gente tem hoje, que é dos níveis de interferência. Não existiam muitos aparelhos que causassem interferência nas casas. Não tinha os controles de potência, não tinha a fonte chaveada de aparelhos como o computador. Então, hoje, se você pega um radinho de AM e aproxima ele de um computador, você não ouve nada. A interferência é muito alta por causa da fonte chaveada. Justamente, tem muita EMI, né? E esse radinho, não. E ele fez sucesso justamente nisso. Nós publicamos na montagem na fonte de terminais, né? E ele tinha um circuito que usava dois transistores apenas numa configuração de acoplamento direto com um transformadorzinho de saída, que era um outro componente que a gente podia obter, certo? De rádios velhos, né? E o circuito dele é esse aqui, que vocês podem ver. Vocês podem montar ainda esse radinho nos nossos dias, se bem que se você mora em uma grande cidade ou num prédio que tenha muito equipamento eletrônico funcionando ao mesmo tempo, você vai ter dificuldade com o ruído. Você pode, talvez, não pegar as estações que você deseja com clareza, a não ser que elas sejam muito fortes, né? Mas se você mora num local que não tenha tanto nível de ruído, certamente você vai conseguir ouvir as estações próximas, estações locais. E é lógico, pode até colocar uma antena externa, ele tem a conexão de antena, né? E você pode, com isso, se divertir com esse radinho transistorizado. Um radinho de dois transistores, com controle de sintonia, controle de volume, né? E um alto-falantezinho, e que funciona como uma alimentação de 6 volts. São quatro pilhas. Se você quer montar esse radinho, na descrição do vídeo tem o link para o artigo completo. Vocês vão ver que dá para montar os componentes mais críticos que você pode obter de sucata. No caso, por exemplo, até o capacitor variável, que seria o componente mais crítico, você também pode usar um capacitor moderno, tirado de um radinho transistorizado, como esse aqui. Esse aqui é um capacitor de... um radinho de ondas médias. Você usa o terminal do meio e o terminal de uma das pontas, certo? Para poder ter o comportamento que você precisa, porque ele é um variável duplo. E você pode, então, ter a montagem do seu radinho. Deixe o seu like, inscreva-se nessa playlist do nosso canal do Instituto Newton Sebraga. E eu, Newton Sebraga, estarei num próximo vídeo comentando outros artigos e projetos nossos que fizeram época. Esse é um radinho. Você pode ter muitas outras coisas que eu vou mostrar para vocês ao longo da série de vídeos que eu estarei com. Até mais!